Música Repetitivo a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça vai definir se agravante depende de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime. O recurso especial que será apreciado pela terceira sessão do STJ, sob o rito dos repetitivos, tem como relator o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Cadastrada como tema 1185, a questão submetida a julgamento é definir a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2, alínea J do Código Penal, independentemente de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o fato delitivo. O recurso especial afetado como representativo da controvérsia diz respeito ao caso de um homem que foi condenado pela prática de furto qualificado, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecido a circunstância agravante prevista no artigo 61 do Código Penal, pois o delito foi cometido durante a pandemia da Covid-19. A defesa alegou que o furto imputado não tem relação com a pandemia e que não há indícios de o acusado ter se valido da situação para praticar o crime. Segundo o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, existem precedentes nos quais as duas turmas de direito penal do STJ, analisando crimes durante a pandemia, entenderam que a aplicação da agravante exigia a demonstração de que o acusado tirou proveito do estado de calamidade pública para efetuar o delito. A terceira sessão optou por não suspender o andamento dos processos com matéria semelhante, uma vez que eventual demora no julgamento do mérito do recurso especial no STJ poderia trazer prejuízos aos jurisdicionados. Legenda Adriana Zanotto